Olá, chamo-me Honorata Dias, sou aluna de doutorado de Programa de Pós-Graduação em Psicologia, sou orientanda da professora Elza Maria Teixe e hoje apresentarei um trabalho tirado da minha dissertação do mestrado, o artigo cujo tema é processo de interação social, estudantes africanos de países oficial de língua portuguesa, PALOP, no Brasil. Ao falar da interação social, é importante falarmos da transformação, de mudança, que é algo inerente ao ser humano, pois sempre esteve presente desde os primórios da humanidade e é importante também para explicar a vida dos dois seres humanos na sociedade. E além disso, o nosso planeta é diverso e essa manifestação de diversidade é fácil de ser encontrada na relação entre pessoas de diferentes continentes, de diferentes países, nacionalidades, culturas e o processo da globalização tem aumentado um pouquinho mais essa interação entre as pessoas. No campo educacional não é diferente. Observamos que há no mundo todo uma iniciativa de grandes instituições instituições para a internacionalização da educação superior em praticamente todos os continentes. Em muitos casos, essa internacionalização se dá por meio de cooperação entre os países. O Brasil e os países africanos, e sobretudo os países africanos de língua portuguesa, mantém diversas áreas de parcerias na área da educação, diversas reações, na verdade, de parceria na área da educação. E a troca acadêmica dos discentes, assim como dos docentes, que proporciona um novo olhar, no qual se ressalta uma nova perspectiva de pensar uma educação voltada para o universo mais plural e ampla, sem perder de conta também, de vista, as suas particularidades. E com isso é importante também a gente ressaltar a questão da identidade, que representa a pessoa na sua subjetividade, assim como determina a sua relação com o outro. Trata de diversas formas como o indivíduo atua no meio social, num constante processo de interação social, né, e com relação à sua ressignificação da sua própria identidade. E o presente artigo analisa o processo de interação social na sua relação com a ressignificação da identidade dos estudantes africanos de língua portuguesa em formação no Brasil. Como eu falei no início, foi um trabalho estirado na minha dissertação de mestrado, que trabalhou com a entrevista de histórias de vida, gravada e transcrita, na perspectiva de compreender as percepções dos colaboradores e as suas vivências em relação à temática da formação no Brasil. E para analisar essa questão, no artigo fizemos uso das teorias que discorrem sobre a identidade e o caráter psicossocial dos sujeitos na contemporaneidade, e ancorados no pressuposto da psicologia social. Verifica que no processo de intercâmbio no Brasil, os estudantes ressignificam a sua identidade a partir do contato com a cultura brasileira. Apesar de já ter uma vivência multicultural nos seus países, porque são países, a maioria são países da diversidade cultural e linguística muito forte, muito presente. Mas ao sair da África, do continente africano, para um continente diferente, ou um continente americano, o Brasil, o encontro dos estudantes com a cultura diferente abre um espaço para um novo diálogo acerca da construção e da reconstrução da identidade. Visto que é preciso considerar que além da questão envolvendo a educação superior, a experiência dos estudantes no intercâmbio acaba também sendo de troca cultural de experiência coletiva, assim como individual. Ou seja, o intercâmbio estudantil promove não só o aprendizado de coisas inerentes ao curso de graduação no país, mas que a imersão cultural permite troca de experiências que irão fazer parte da identidade desses estudantes.